Olha só, estou aqui com os dois Xiaomi, que são parecidos em nome, com um design um pouco diferente, mas que muitos podem ficar na dúvida como é que é a qualidade da câmera de cada um deles. Eu estou falando aqui do Redmi 10C e do Redmi 10. E aí, qual dos dois será que se sai melhor em um teste de câmera? É isso que você vai ver no vídeo de hoje, então bora lá! É legal de se falar antes de começar aqui o teste que tudo que eu irei falar aqui é baseado somente na minha opinião. Você não precisa concordar e é até legal que você coloque nos comentários o que você achou de diferença, talvez alguma coisa que eu falei aqui ou uma contribuição também, né? E caso você ainda não tenha nenhum dos dois modelos e está interessado em comprar, eu vou deixar links na descrição onde você consegue comprar em fornecedores confiáveis, seja aqui no Brasil ou seja importando eles também. Mas vamos aí começar aos testes de câmeras, né? Começando pela parte da câmera traseira, a sua câmera principal em um ambiente de dia. Então está aparecendo aí a imagem para você e, na minha opinião, o Redmi 10C está se saindo melhor no comparativo. Porque o Redmi 10C, perceba que o céu, embora ele esteja com uma menor quantidade de brilho, ele está mais linear comparado ao Redmi 10. Sem contar também no equilíbrio de cores, né? Então, se a gente olha para o fundo, a gente percebe que está com muito brilho, um pouco estourado o céu e a parte do ambiente atrás de mim, comparado ao Redmi 10C, que tem uma qualidade em equilíbrio de cores, de brilho também, melhor do que o Redmi 10. A imagem do Redmi 10 também está menos nítida, enquanto o Redmi 10C traz mais detalhes. É interessante também falar que eu não vou conseguir fazer o comparativo de todos os sensores, né? Todas as lentes de câmeras disponíveis. Por quê? Porque aqui no Redmi 10C, a gente é limitado em apenas duas câmeras, que é a sua câmera principal e a outra que, na verdade, nem vem a ser a câmera, e sim somente um sensor, que é a parte para o desfoque. Já que o Redmi 10, ele tem a possibilidade de tirar foto tanto na câmera frontal, na câmera grande-angular, que pega mais espaço de uma área, e também na câmera macro. Então, estou limitado às mesmas quantidades de câmera do Redmi 10C. Já agora, então, a imagem, no modo desfoque, nós percebemos que a imagem do Redmi 10C, ela ficou um pouco mais escura. Enquanto aqui no Redmi 10 trouxe um brilho maior, mas, na minha opinião, o equilíbrio no Redmi 10C ainda está melhor do que no Redmi 10. Porém, o desfoque em si no Redmi 10, na minha opinião, está mais intenso, enquanto no Redmi 10C está um pouquinho mais fraco. Mas, se for para ter um vencedor, na minha opinião, continua sendo o Redmi 10C. Mas, faz o seguinte, independente de quem ganha esse comparativo, já se inscreve no canal, deixe o sininho de notificações ativado, assim você não perde nenhum outro comparativo que eu vou trazer aqui. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora, vamos dar uma olhada nas câmeras frontais para saber como é que o celular vai reagir para você, talvez, quando quer tirar aquela selfie para as redes sociais, como é que vai ficar a qualidade de imagem no ambiente de dia. Eu imagino que, nessa imagem, a escolha de quem é o vencedor vai ser unânime, né? Porque o Redmi 10C está fazendo um trabalho melhor. Perceba que, como no Redmi 10, a imagem está um tanto escura, não tem um equilíbrio de cores, não parecendo nem um pouco natural, enquanto no Redmi 10C. Embora não esteja a melhor qualidade de imagem, mas temos que levar em consideração que estamos falando de celulares com uma proposta de custo-benefício, né? Um celular um pouco mais barato. Ele está trazendo uma imagem com um brilho melhor, embora o céu esteja bem estourado. Não dá nem para ver que está azul se a gente colocar no comparativo com o Redmi 10, né? Mas, na minha opinião, a imagem está melhor. Já com o modo desfoque ativado, a minha opinião se mantém. O Redmi 10C está se saindo melhor. O desfoque aqui, ele está numa intensidade até mais interessante comparado à câmera traseira. Ele faz um trabalho legal, porém, se você se atentar no meu cabelo, seja no Redmi 10 ou no Redmi 10C, você percebe que tem um pouco de desfoque que está pegando no meu cabelo. Ele não conseguiu interpretar bem até o final dele para trazer um nivelamento melhor do desfoque nessa região do meu cabelo. Agora vamos dar uma olhada nas câmeras à noite, começando pela câmera traseira. Aí agora você está vendo a imagem. Sem flash, sem nada, uma imagem normal. Como é que ficaria a qualidade de imagem? Nesse ponto, na minha opinião, o Redmi 10, ele acabou se saindo melhor que o Redmi 10C. O Redmi 10C está sem naturalidade nenhuma. Estou muito pálido até nessa imagem, embora a imagem esteja mais clara. Porém, não é só isso que deve levar em consideração mesmo. Estejamos em um ambiente noturno. Tem que ter um equilíbrio no modo geral, na minha opinião. Já agora com o modo noturno ativado, perceba que o Redmi 10C, ele traz uma imagem até com maior brilho. Só que o fundo, ele fica muito escuro. Olhe para a imagem do Redmi 10, a gente consegue ter mais percepção do ambiente atrás de mim, comparado ao do Redmi 10C. Se o foco for realmente você, e que o fundo não precisa aparecer tanto, eu até diria que o Redmi 10C fez um trabalho legal. Mas se você quiser um ambiente como um todo, o Redmi 10, na minha opinião, está se saindo melhor. Já com o flash ativado, na minha opinião, eu achei o modo noturno, e até mesmo sem o flash mesmo, a imagem com uma naturalidade melhor, e uma imagem de cor melhor também, comparado com o flash aí ativado, né? E na minha opinião, estão muito parecidos, mas se tiver que dar um vencedor, eu diria que o Redmi 10C, na minha opinião, até se saia um pouquinho melhor que o Redmi 10. Agora com a câmera de selfie, olha, eu vou ser bem sincero, não gostei de nenhuma das duas imagens. Ambos fazem realmente um trabalho bem básico. Mas eu achei que a câmera do Redmi 10C está trazendo um pouco mais de nitidez, enquanto o Redmi 10 está um pouco mais borrado, estou mais pálido também, então o vencedor fica sendo o Redmi 10C. Agora vamos ver em vídeos como é que os celulares se saem, começando também no ambiente de dia, com a câmera principal. Olha, na minha opinião, o Redmi 10C traz um vídeo com cores mais equilibradas. As coisas no Redmi 10 são mais quentes, e com o menor detalhe no vídeo, comparado ao Redmi 10C. Então, na minha opinião, nesse primeiro momento, aqui com a câmera principal de dia, o Redmi 10C se sai o vencedor. À noite eu achei que ambos os vídeos até trouxeram, também, um pouco mais de borrado que uma naturalidade, então leve-se em consideração na escolha dos aparelhos. Agora vamos ver os vídeos na câmera de selfie, começando também no ambiente de dia. O Redmi 10, ele acaba até trazendo um vídeo mais escuro, mas se você se atentar no meu rosto no Redmi 10C, ele está mais embelezado, fora da naturalidade. Então, embora o Redmi 10 traga um vídeo mais escuro, na minha opinião, ele acaba se saindo melhor por conta de trazer maior naturalidade. Sem contar também o céu, né? Porque no Redmi 10C, ele está muito estourado. E no Redmi 10, mesmo que ele também esteja estourado, ele é bem menor comparado ao Redmi 10C. Agora, a selfie à noite. Olha, na minha opinião, sendo bem sincero, eu não achei que nenhum dos dois celulares traz um bom vídeo à noite. Mas se for para ter um vencedor, eu achei que é mais do Redmi 10C mais borrado do que do Redmi 10, então o Redmi 10 acaba ganhando nessa disputa. Mas agora eu quero saber de você depois destes testes, deste comparativo. Qual dos dois modelos mais te agradou em relação às câmeras? Deixe nos comentários a sua opinião e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.